Boa, aqui é o Mick com mais um vídeo aqui trazendo Assassin's Creed Syndicate no PC e trazendo também aí um mod Switch FX. Eu sempre faço isso com jogos lançamento, que já tem gráficos bons e por que não melhorar o que já é muito bom? E aí a gente sempre pode melhorar, obviamente. E Assassin's Creed tá aí já com Switch FX ativado e se vocês perceberem aqui, tá bonito, tá legal, tá maroto aqui, tá bem bacana. Agora eu vou desativar pra vocês verem como é que é o Van... Ah não, mano, já vem um maluco aqui atrás de mim, sai fora. Ah, mano, esse cara é nervoso, velho. Deixa eu subir aqui pra ver se é despisto. Beleza, vou desativar aqui Switch FX pra vocês verem como é a versão Vanilla, né. Olha só, cara, parece que tem uma névoa, olha. É bizarro, né. Olha como ficou com uma... parece que tem uma névoa mesmo, uma... meio clara assim. Agora, com o Switch FX ativado, a gente vai ver um contraste maior de cores e sombras e iluminação. Ora lá, vamos ver. Ó, deu pra ver claramente a nitidez maior, né, das texturas. Em especial, você vê na roupa. Vou tentar aproximar aqui mais da roupa. Aqui é bem estilosa, por sinal, né. Eu vou desativar novamente pra gente ver aqui. Olha como parece que dá uma borrada nas texturas. Vamos ativar de novo. Vou mostrar como que tá rodando aqui, as opções. Não, eu tô deixando a maioria das coisas no médio. E vamos fazer um rolezinho. Eu percebi que quando eu gravo com o Shadowplay, eu perco quase 10 frames nesse jogo aqui. Então, nesse jogo, o Shadowplay tá pesado, cara. Tá? É incrível. Quando eu iniciei o jogo, eu tava na média de 59 FPS, 56. Eu liguei o Shadowplay, caiu pra 38. Agora subiu pra 40 e tal. Mas percebi que realmente, nesse jogo, faz diferença o Shadowplay. E é a primeira vez que eu vejo isso. Vamos dar um rolezinho aqui. Olha, as quedas de frame é porque eu tô gravando. Certeza. Ontem mesmo eu tava jogando e não tava, né, com esses frames. Tava bem mais estável. Mas, pelo menos, né, não dá aquelas travadas que nem o Unity. Olha que legal o efeito de blackout. Muito bacana. Então, tá aí. Mais um Switch FX que, né, valoriza os gráficos dos jogos, né. É um mod bem bacana, fácil de usar. Até me pediram pra fazer um tutorial. Então, eu vou fazer, no final desse vídeo aqui, vai ter o tutorial de como instalar o Switch FX, que serve pra maioria dos jogos, né. Eu vou fazer com o Assassin's Creed, mas serve pra maioria dos jogos. Então, se liga aí no final do vídeo e aprenda a instalar esses incríveis mods pra deixar os jogos ainda mais bonitos. Show de bola, cara. Gostei muito. Eu acho que eu vou continuar usando. Tem outros no site lá da Switch FX, tem vários presets pra usar. Nossa, tô levando o cara embora ali. É muito foda, é muito foda. Bom, vou me despedindo aqui do gameplay. Se liguem aí no tutorial agora. Bom, vamos lá. Vamos aprender aqui a instalar o Switch FX. É bem fácil, é bem simples. Bom, no site aqui do Switch FX, né, que tem o link aqui que eu vou botar num bloco de notas, né, pra ficar mais fácil da galera ver. Tá aqui. Eu já tô com a página do Assassin's Creed Syndicate. Mas, claro, né, tem a lista enorme de presets. Então, você vai aqui, ó. Tem muita coisa. É bem bacana. Tem de jogos antigos, assim, meu. É show de bola, cara. Vale a pena. Bom, você vem aqui, né, você vai baixar o preset. O preset, né, aqui, beleza. Você vem aqui nessa página, que é do Rechad. Vou colocar aqui também. Certo. Maravilha. E vai baixar aqui no download o Rechad and Switch FX 2.0. Maravilha. Vamos na pasta aqui, onde eu guardo as minhas tranqueiras. É, várias tranqueiras. Aqui. A pasta. Ele vai descompactar, né, vai vir um arquivo em RAR lá, ou em zip, ou qualquer zip da vida. Você vai descompactar. Desconsidere esses arquivos, porque eu coloquei aqui como backup. Então, você vai clicar aqui no setup e vai abrir esse programinha. Não tem que instalar nada, tá? Ele vai abrir aqui de boas. Você vem, seleciona o jogo, né. No caso aqui, já abriu a pasta do Syndicate. E você seleciona o executável. Eu não vou fazer isso, porque eu já fiz. Tanto que vocês viram que a pasta já está lá. Ele vai aparecer aqui, você... Tá, vou fazer, vai. Tá perguntando se eu quero, né, substituir. Eu não vou fazer isso. Tanto que selecionou o OpenGL. Ele vai chegar e vai instalar a pasta lá. Inclusive, ele já vai iniciar o jogo. Só que não vai ter nenhum preset lá. Então, você vai pegar o preset. Vamos pegar esse aqui. Copia. Vai na pasta do jogo. Vamos na pasta do jogo. Steam. Steam APPS. Comum. Screed aqui. Pasta SwitchFX. Ele vai ter de padrão um arquivinho assim, ó. Esse aqui já é o preset modificado. Eu substituí... Mudei o nome, né. Na verdade, substituí o nome. Coloquei aqui, underline old. E coloquei aqui do Assassin's Creed. E renomeei para esse. Então, no final, ele fica desse jeito. É só isso, cara. Perfeito. Liga o jogo e vai ficar muito foda. E aí você escolhe. Tem vários presets lá para você escolher. Então, é isso. Gostou do vídeo? Clique em curtir. Espero que vocês tenham gostado aí desse tutorialzinho básico, rápido. E, bom, se você não é inscrito, viu o vídeo perdido, se inscreve no canal. Estou sempre trazendo coisas bacanas aí para todo mundo. Até mais. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.